Sabe por que que o novo batom líquido da Avon tá ainda mais power? Porque sua nova fórmula tem conforto. Conforto pro seu corre, pra sua confiança, pros seus beijos, conforto pros seus encontros. Novo batom líquido da Avon. Até 16 horas de conforto pros seus lábios. Olha o poder desse conforto. Tchau.